Você mantém uma alimentação saudável, se exercita regularmente, toma bastante água e nada. O número na balança simplesmente não muda. Acho que ninguém lhe disse, mas provavelmente é o seu sistema linfático que não está funcionando direito. Mas não se preocupe, eu conheço alguns exercícios simples que podem transformar totalmente o seu corpo, sem precisar mudar seu cardápio. Mas antes de lhe mostrar esses exercícios milagrosos, vamos entender melhor o que exatamente está acontecendo no seu corpo. Os sintomas mais notáveis de um sistema linfático problemático são rosto e corpo inchados, problemas de pele e celulite. Esses sinais indicam que seus vasos linfáticos podem estar com uma circulação mais devagar, fazendo toxinas se acumularem no seu corpo. Ainda bem que esse problema não é tão difícil de se resolver. Você só precisa melhorar a circulação da sua linfa. E é isso que a drenagem linfática faz. Esses exercícios e técnicas de massagem trabalham de formas diferentes. Eles previnem a retenção de líquido, impulsionam sua imunidade e seu sistema nervoso, ajudam a perder peso e ainda tornam sua pele mais elástica. Porém, há algumas precauções das quais você não pode se esquecer. Se você estiver grávida, se sofre de câncer ou se tem alguma inflamação no corpo ou coágulos de sangue nas pernas, o estímulo linfático não é pra você. Quem tem inflamação na glândula linfática e linfadenopatia também deve evitar essas técnicas. Então, vamos conhecê-las? Massagem na região da clavícula. A melhor forma de começar a ativar seu sistema linfático é por meio de uma simples massagem de clavícula. Deite-se de costas em uma superfície completamente nivelada. Cruze os braços sobre o seu peito, de modo que os dedos da sua mão esquerda fiquem abaixo da sua clavícula direita e que os dedos da sua mão direita fiquem logo abaixo da clavícula esquerda. A partir daí, levante seus cotovelos e pressione levemente essas regiões com seus dedos. Repita pelo menos 15 vezes. E não se esqueça de respirar. Você deve inspirar na posição inicial e expirar enquanto massageia. Encolhimento de ombros. Essa atividade é superfácil e você pode fazê-la em qualquer lugar sem parecer um maluco. Fique em pé ou sente-se em uma posição confortável, mantendo as costas retas. Inspire e levante seus ombros. Segure essa posição por um segundo e expire, abaixando os ombros para voltar à posição inicial. Faça isso por 15 vezes. Se você sentir alguma dor ou desconforto nos ombros durante o exercício, pule ele e passe para o próximo. Rolar os pés. Ok, você começou pela parte superior do corpo. Agora vamos para a parte inferior para dar um trato nos seus pés. Fique em pé com o corpo reto e os pés paralelos um ao outro. Levante o corpo apoiando-se na ponta dos pés e segure essa posição por um segundo. Depois volte à posição inicial e levante o corpo apoiando-se nos calcanhares. Repetir esses movimentos 20 vezes é mais que suficiente para ativar seu sistema linfático. Massagem na região do plexo solar. A parte de cima está ok, a de baixo também, então está na hora de focar na parte do meio. Para essa massagem, você pode ficar em pé ou sentar, mantendo as costas retas. Mantém os polegares e os indicadores das duas mãos juntos. Inspire e coloque seus dedos abaixo da costela, na região do seu plexo solar. Curve as costas, pressione esse ponto e expire. Segure essa posição por alguns segundos e solte. Continue fazendo assim por não mais que 20 vezes por sessão. E pronto! Exercício Vibração Japonesa Vamos acrescentar alguns exercícios divertidos a essa mistura. Para fazer a vibração japonesa, cujo nome já é legal, você tem que deitar de costas em uma superfície plana novamente. Agora, porém, você vai levantar os braços e pernas, flexionando-os um pouco. Sua missão é balançar braços e pernas ao mesmo tempo e tentar relaxá-los durante o processo. Vá por mim, você vai adorar esse exercício! Mas não se empolgue muito, faça ele por no máximo 3 minutos. Exercício do sapo Sente-se em uma superfície plana, flexione as pernas e faça as solas dos seus pés encostarem uma na outra. Coloque as suas mãos sobre seus joelhos e empurre eles para fazê-los quicar. Não exagere! A intenção é fazer determinadas regiões do seu organismo funcionarem. Então, uma intensidade média já é suficiente. Faça pelo menos 30 repetições antes de passar para o próximo exercício. Abdominais Se você está familiarizada com treinos de academia, com certeza já conhece este exercício. E se não for o caso, aqui está o que você deve fazer. Deixe-se de costas em uma superfície plana, mantendo suas pernas retas. Inspire, flexione as pernas, tente trazê-las para perto do peito e expire antes de voltar à posição inicial. Repita 20 vezes e pare quando sentir algum desconforto ou dor. Polichinelo Este é outro exercício popular que está presente em praticamente qualquer treino. Para fazer um polichinelo, você tem que ficar em pé, mantendo seus pés juntos e os braços nas laterais do corpo. A partir desta posição, pule, abrindo as pernas no alinhamento do joelho e esticando os braços para cima da cabeça. Depois, pule de novo para voltar à posição inicial. Continue a pular assim durante 30 segundos ou por no máximo 1 minuto para fazer sua linfa fluir. E é isso aí! Um treino completo feito especialmente para você. Super fácil, né? Mas esse é para o seu corpo e você precisa de um para o rosto também. Fazer uma massagem linfática facial regularmente melhora o estado da sua pele e reduz o inchaço. Você só vai precisar de 5 minutos do seu tempo e dos seguintes movimentos. Comece massajando levemente a sua pele com os dedos indicadores, começando pelo meio da testa e indo em direção às têmporas. Depois, passe para a região que fica abaixo dos olhos, massajando a partir do nariz em direção às têmporas. Agora é hora de colocar um pouco de pressão. Massageie do ponto acima do lábio superior para as laterais, depois dos cantos da boca para as laterais e, por fim, do meio do queixo para cima e para os lados. Complete a massagem deslizando os dedos da parte de cima da testa até o peito. Sim, passando pelo rosto e pelo pescoço. Isso vai lhe ajudar a direcionar o fluxo da linfa. Tente repetir cada um desses exercícios cerca de 5 a 10 vezes e você verá resultados incríveis dentro de uma semana. Boa sorte! Você tem algum truque para perder peso? Conte pra mim nos comentários aí embaixo. Se você aprendeu alguma coisa nova hoje, curta esse vídeo e compartilhe ele com um amigo. Mas, ei, não vá embora ainda. Nós temos mais de 2 mil vídeos legais pra você assistir. É só escolher o da direita ou da esquerda, clicar nele e aproveitar. Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida!